Canto quando eu for exaltado da terra Quando eu for exaltado da terra Diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas Atrairei a mim todas as coisas É necessário que o Filho do homem seja levantado Para que quem nele crer tenha a vida eterna Quando eu for exaltado da terra Diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas Atrairei a mim todas as coisas Deus amou tanto mundo que deu seu Filho único Para que não morra quem nele crer Mas tenha a vida eterna Quando eu for exaltado da terra Diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas Atrairei a mim todas as coisas Amém 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 Amém